E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AWP Hyper Bicho, no valor de 100 reais. Para você participar do sorteio dessa opa, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e comentar a hashtag AWP do seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu estou aqui novamente para abrirmos muitas caixas, só que hoje eu vou fazer uma parada que muita gente está me cobrando. Hoje eu vou sortear a faca do mês de junho para quem utilizou o meu cupom no csgo.net. Vou sortear a baioneta B1 Adopla no valor de 3.500 reais para vocês hoje. E muita gente vai deixar nos comentários, saulão, porque que a sua mão está meio amarelada, coisa e tal. É que eu acabei me machucando, rapaziada. Então eu passei essa pomadinha que deixa meio amarelado mesmo, entendeu? Mas nada de grave, pode ficar tranquilo, é só machucado mesmo. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça e já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder esse vídeo. Hoje eu estou com 750 dólares e 700 bonus points para abrirmos muitas caixinhas. E também vamos tentar pegar hoje a faquinha ou a luvinha do sorteio do mês de julho para quem utilizar o meu cupom no csgo.net. Aí, saulão, como é que faz para utilizar o seu cupom no csgo.net? Entra pelo link que está na descrição, aí você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O. Ele vai te dar 35% de bônus no seu depósito. Aí você clica em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário, você vem via G2AP, seleciona o boleto ou o método de depósito que você quiser e utiliza o cupom SAULO da mesma maneira. É, na verdade, agora tem como depositar skin por aqui, ó. Você clica em with skins e tem como depositar por skin utilizando o cupom SAULO também. E quanto mais vezes você utilizar o cupom SAULO, maior é a sua chance de ganhar o sorteio. Então vamos lá, vamos primeiramente abrir as caixas aqui, vamos abrir as caixinhas. Depois, a gente vai ganhar alguma skin para sortear no mês de julho para vocês, alguma faca, alguma luva. E aí no final do vídeo a gente faz o sorteio da gama Doppler para vocês, pode ser? Então vamos que vamos, vamos começar gastando aqui os bônus points, né? Vamos abrir 10 caixas do Cold. Pode vir várias skins legais, ó. Tem faquinha, ai meu Deus do céu, eu já podia vir faquinha logo agora. Tá gravando isso aqui, tá gravando, né, mano? Tá gravando. Ó, veio faca! Veio a Falcon, nice, mano! Nossa, eu tava distraído. 379 dólares, boa demais. Veio também uma Glock Dragon Tattoo, veio também uma K47 Casey Hardnett e algumas outras skins. Inclusive, eu vou sortear para vocês uma dessas skins exclusivamente no vídeo de hoje. No final do vídeo a gente decide o que a gente vai sortear. Vamos gastar esse resto de bônus points? Acho que dá para abrir mais uma do Cold, dá para abrir mais uma. Bora! Bora, Cold, mais uma faca! Ih, veio uma Desert U, Princeton Web. Vou baixar um pouco. Tá, ainda temos 55 bônus points, mas vamos guardar esses bônus points. Que agora a gente vai abrir caixa de luva. Vamos abrir duas caixinhas de luva. A gente vai gastar mais ou menos 3, quase 400 dólares. Vamos ver se vem uma luvinha legal para sortear esse mês para vocês. Ó, veio uma Sport Blows Zare. Não foi muito bom, não. Vendi, perdi um pouco de dinheiro, mas vamos de novo, né? Veio uma Moto Glove Spool, pode valer uma grana boa. 400 dólares, foi nice agora. Agora foi bem nice mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos vender tudo isso. 1.256 dólares. Vamos abrir 5 caixas de faca, mano. 5 caixas de faca. E aí, com esse dinheiro que tem, dá para abrir mais duas caixas de luva. Interessante a ideia. Boa, mano! Veio uma Talon Tiger Tooth e uma Talon Slaughter. 540 dólares a Talon Tiger Tooth e 345 dólares a Slaughter. Tá maluco, mano? Essa Talon Tiger Tooth para vocês ia ser louca, hein? Isso é louco. Vamos, peraí, vamos dar mais uma pá aqui. Imagina pegar uma Talon Tiger Tooth para sortear para vocês. Isso é louco. Eu acho que vocês vão curtir. Agora não deu muito bom, eu acho, não. Tá, demos 60 bonus points. Dá para abrir ele do Code de novo. Bora ali. Deixe! Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Tá, vamos dar ali no contrato, mano. Oitocentos e sessenta e sete dólares no contrato. O Goku estava caído, mano. A culpa do Goku, mano. Caralho, deu muito ruim. Deu muito ruim mesmo. Muito, muito, muito ruim. Tá, vamos abrir uma caixa de faca aqui. Não tem que ter nada. Podia ganhar uma faquinha para mim também, né? A lenda de vocês. Uuuuh, nice, M9 Doppler. Peguei para mim, não quero nem saber. 115 dólares, dá para abrir dez vezes a minha caixa. Bora. Veio uma Ikerosfell, boa, mano. Ikerosfell vale uma grana. Nice, 140. Bem nice mesmo, bem nice. Vamos tentar fazer um aprimoramento dessa skin aqui. Sei lá não, dessa não é. Pode ser para uma Alp Hyper Beast. Já é legal. Deu bom. Nice. Então já vamos pegar as coisas aqui para nós, mano. Vamos pegar a M9 para mim. Vamos pegar a Talon Tiger Tooth para sortear para vocês no mês de julho. Ah, não é possível. A Talon Tiger Tooth não está dando para ser solicitada. Então eu vou pegar uma Talon Doppler. Uma Talon Doppler também é bem legal. Vamos pegar uma Talon Doppler para sortear para vocês no mês de julho. E vamos pegar a Alp Hyper Beast para sortear para vocês no mês de... E no vídeo de hoje. No vídeo de hoje é para vocês essa. E vamos dar ali aqui, mano, um contrato bolado de 130 dólares. Dá para vender, mano? 130 dólares de novo aqui. Dá para fazer um aprimoramento. Dá para fazer um aprimoramento em alguma skin legal. Vamos ver aqui. Knife. Vamos ver uma legal de uns... Sei lá, uns 200 para cima. Tem que ser uma interessante, mano. Talon... Talon Case Hardened. 37%. Vamos ver. Ai, mano, por pouco. E deu ruim. Vamos esperar chegar as skinzinhas, então. Lá no CS. Uhul! Para cima, para pito. Ah, já chegou. Três novos itens. Chegou a Alp de vocês. Ela vale 20 dólares. Em real isso dá? É, não está mostrando aqui. Mas em real dá uns 100 reais, mais ou menos. Acredito eu. Chegou também algumas caixinhas que o Pamerico me mandou. Vou abrir as caixas do Pamerico. Vou abrir. Pamerico, se vier a faca, eu te dou um presente, hein? Se vier a faca, eu te dou um presente. Chegou também a M9 Doppler. Ela veio StatTrek. Vale 530 dólares. Mas, mano, é uma faca StatTrek. StatTrek. Vamos dar uma olhada dentro do jogo para ver se vale a pena pegar ela ou não. Enquanto esse show, vê quanto que vale a Alp que eu peguei para vocês. Para sortear no vídeo de hoje, essa Alp está valendo exatamente 100 reais. Ó, mano, a faquinha veio até que legal. Veio interessante. Float 0.01. Mas, não sei. Eu acho que por esse preço eu consigo uma faca mais da hora que ela, sem ser StatTrek. Porque eu não ligo muito para StatTrek. Então, eu vou devolver essa faca para o site para abrir mais caixas mais tarde. Vamos ver se chegou a Tiger Tooth de vocês. Ainda não. Então, vamos abrir aqui também as caixinhas. Ah, mostrar para vocês a Alp de vocês. Vale 100 reais. Não veio com float muito bom e tal. Mas, é uma Alp bonita. Não é uma Alp ok. Vale 100 reais, porra. Vamos lá. Vamos abrir as caixinhas enquanto não chega a Talon de vocês. Primeira. Prisma 2. Ah, deu ruim, né? Obviamente. Agora a caixa é CS20. Vale. E a Prisma? Ai, meu Deus. Será que na Prisma vai vir alguma coisa boa? Eu acho que não. Mas, vamos ver, né? Vai que. Não. E aos 40 do segundo tempo, chegou a Talon de vocês. Ela vale 586 dólares. 586. 3.200 reais. Vale essa Talon lindíssima. Ah, mano. E essa daqui é a skin do sorteio do mês de julho para vocês que utilizarem o meu cupom no csgo.net. Mano, que Talon sensacional. Agora vamos lá sortear a skin do mês de junho, que foi essa baioneta Gamma Doppler. Essa aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. Foram 2.904 respostas. Isso aqui não significa que são 2.904 pessoas participando. E sim, 2.904 utilizações do meu cupom que estão participando desse sorteio. Inclusive, é um número bem baixo se você for colocar o valor da faca. Tipo, é uma chance em 2.000 de ganhar uma faca de 3.500 reais. É tipo uma chance bem grande. Por isso que eu recomendo que vocês utilizem o cupom Saulo várias vezes. Porque essa sua chance de ganhar o sorteio é bem grande. Então, vamos lá. Vamos pegar esses 2.904 utilizações. Vamos colocar aqui no random.org, que é um site famoso. Acho que todo mundo aí conhece. E vamos gerar um número que vai ser o grande vencedor. Pay, 2.418. Vamos ver quem foi o vencedor. 2.418 foi. E o vencedor foi o Daniel Sandri. Daniel Sandri. Vamos ver aqui a print que ele mandou. Perfeito. E, mano, ele utilizou o cupom Saulo muitas vezes. Olha só isso aqui. Ele é esperto. Eu já falei várias vezes para vocês que não importa o valor que você deposita. E sim que você tem que utilizar o cupom Saulo. E olha só. Tipo, ele faz vários depósitos. 2 minutos atrás, 4 minutos atrás, 6 minutos atrás, 7 minutos atrás, 8 minutos atrás, 10 minutos atrás, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 24. Tá vendo? Ele tem muita chance de ganhar o sorteio. E foi isso. Ele venceu. Eu só vou conferir aqui com o gringo a quantidade de vezes que ele utilizou o cupom e quantas prints que ele enviou. Tipo, o número de prints que ele enviou tem que ser menor que a quantidade de vezes que ele utilizou o cupom. Eu vou conferir isso com o gringo. O gringo me falando que tá legítimo, tá tudo certo, eu já envio a faca para ele. Vamos só dar uma olhada no perfil dele aqui no csgo.net. Olha só. E ele nem abre tantos gajos aqui. Ele faz vários depósitos em valores pequenos para ganhar o sorteio. Esperto, esperto. Vamos ver aqui. Ó, eu falei com o gringo e o nome dele é gringo. Caramba, mas não é com ele que eu vou falar, não. É com o gringo do csgo.net. Vamos ver o inventário dele e ver se ele tem faca. Mano, ele não tem nenhuma skin. Mano, boa sorte. Sério mesmo, eu vou conferir aqui com o gringo. Se você fez tudo certinho, essa faca é sua. Inclusive, eu tô vendo aqui que ele tem Twitter e Instagram. Vamos ver o Instagram dele. Olha só, ele me segue aqui no Instagram. O perfil dele, infelizmente, é privado. Não vai dar pra ver, mas basicamente ele é engenheiro civil. Daniel, na moral, parabéns. Deixa eu só conferir com o gringo aqui. Coisa de um minuto e já volto. Conferi aqui com o gringo. O Daniel utilizou 165 vezes o meu cupom. Ele utilizou tudo isso de vez no meu cupom. E mandou 75 prints. Então, ele mandou menos do que a quantidade de cupons que ele usou. Ele podia ter mandado mais, mas deve ter ficado com preguiça ou algo do tipo. Porém, mesmo assim, ele venceu o sorteio. Vou mandar aqui agora pra ele. Eu conferi aqui o perfil do csgo.net dele. Tá tudo certinho. E a outra coisa que eu tinha que ver é isso aqui. Só pra conferir se a Steam é a mesma. É gringo. É o mesmo perfil. É o mesmo perfil. Perfeito, mano. Ele ganhou uma gama Doppler. O Steam price dessa faca hoje tá 5.148. Cê é louco, será que valorizou tudo isso mesmo? Deixa eu aceitar aqui, mas de qualquer forma é dele. Inclusive, tem gente aqui que tá querendo perder a skin do sorteio, hein? O MD Chanchietti. Ele ganhou uma M4 e não aceitou até hoje. Tá aqui, mano. Mandei a faquinha pro gringo. Tá valendo mil dólares essa faca? Caramba, não é possível. Valorizou tudo isso. Parabéns, gringo. Tamo junto. Ganhou essa faquinha bem nice. E agora eu vou criar o formulário do sorteio da Talon Doppler, que vai ser no mês de julho. Formulário criado do sorteio da Talon. O link desse formulário vai tá aí na descrição. E basicamente é isso. Vamos só dar uma olhadinha nessa Talon lá dentro do jogo. Tamo aqui dentro do jogo e olha só... Ah, mano. Olha só essa Talon, mano. Ah, muito insana mesmo. Mano, participa do sorteio dela. Ah, e o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AWP Hyper Beast. Pra você participar, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag AWP e o seu trade link do lado. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve aí no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês e fui. Tamo junto, men. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri